Olá, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Estou falando, resgatando tudo aquilo que a pandemia nos roubou. E hoje eu quero falar sobre saúde. Nós vamos hoje orar por saúde, orar por cura, que eu creio no milagre do Senhor. Mas eu quero fazer um convite para você. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de mensagens. E eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. Em Marcos capítulo 5, verso 25 e diante, aconteceu que certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuíra e nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, entre a multidão, tocou nas suas vestes, porque dizia, se eu apenas tocar, ficarei curada. E logo estancou a hemorragia, sentiu-se o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, Vê que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem o fizera. Então, mulher, atemorizada e trêmula, côncio de que nela operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E Jesus disse, filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre deste mal. Nós temos que orar, clamar ao Senhor, resgatar tudo que a pandemia roubou. Talvez você está vivendo esse momento de enfermidade, ou talvez você pegou esse Covid e está tendo esse problema de efeito colateral. Mas eu creio no resgate do Senhor, eu creio no milagre do Senhor. Esta mulher, ela era uma mulher frágil, que estava vivendo uma anemia profunda, ela tinha um problema de fluxo de sangue. Doze anos, ela estava se esvaindo, as suas forças estavam acabando, e essa mulher estava fadada à morte, porque ela gastou tudo na medicina e nada melhorou, não houve solução para a vida dela. Mas essa mulher ouviu falar dos feitos de Jesus. Imediatamente, essa mulher, ela decidiu procurar Jesus. E o maior obstáculo para essa mulher chegar até Jesus, havia uma grande multidão. E a multidão, principalmente de homens, que ficavam próximos de Jesus. As mulheres não podiam se aproximar perto de Jesus, porque havia um preconceito, havia aquela discriminação muito grande. Mas essa mulher, ela não olhou para as dificuldades, estava só. Ela estava anêmica, ela estava tão frágil que não tinha força nenhuma para chegar até Jesus, mas ela teve aquele sonho, aquela esperança, e se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Nós estamos vivendo esse momento de, ainda terminando essa pandemia, mas nós temos que sonhar os sonhos de Deus, resgatar tudo aquilo que a pandemia nos roubou, que você comece a declarar, Senhor, eu quero, Senhor, o resgate da minha saúde física e emocional, porque com certeza muitos estão com sequelas no seu emocional, medo, insegurança, medo do futuro. Será que vai vir outra pandemia que vai ser pior do que essa que a gente enfrentou, ainda está terminando esse período aí? Mas as pessoas hoje ainda estão assustadas, mas Deus quer que nós venhamos a resgatar a nossa saúde plena, porque cremos que o Senhor está presente todos os dias na nossa vida e nós temos que tocar em Jesus, tocar na palavra de Jesus e receber pela fé o milagre. E essa mulher, ela tocou em Jesus com tanto esforço que ela fez, conseguiu tocar nas vestes de Jesus, e quando tocou, imediatamente estancou o sangue, porque ela foi curada e Jesus para aquela caminhada, porque ele estava indo na direção da casa de Jairo, para orar para a filha de Jairo, que estava entre a vida e a morte. E Jesus dá atenção para uma mulher sofredora, uma mulher pobre, uma mulher miserável, que estava à margem da sociedade, sofrendo, mas Jesus queria dar muito mais do que a cura, Jesus queria trazer dignidade para aquela mulher. E Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos impacientes, Senhor, a multidão está te apertando, as pessoas estão te tocando, mas alguém me tocou e saiu de mim poder, saiu de mim virtude. E aquela mulher ficou amedrontada de se denunciar, porque ela tinha medo de ser criticada, ou de sofrer alguma reprimenda, mas a Bíblia fala que essa mulher se identificou e Jesus se dirige a ela, Jesus toca naquela mulher abraçando como um pai abraça um filho, Jesus sentiu compaixão, sentiu misericórdia, quando Jesus abraça, ele traz também cura emocional, o abraço, aquela atenção que Jesus deu para aquela mulher, se dirigindo àquela mulher sofredora, Jesus também se preocupou com o lado psicológico daquela mulher. Saiba que Deus está vendo a tua luta na área física, e Deus tem a cura para você, Deus tem a libertação na área emocional. Saiba que uma das linguagens do amor é o toque, é o abraço, como é gostoso a gente receber abraço das pessoas que a gente ama, ainda no momento que a gente está fragilizado, muito importante. E outra linguagem do amor são as palavras de fé, de encorajamento, e Jesus fala para aquela mulher, mulher, tu és importante para Deus, Deus te ama, mulher. Com certeza aquela mulher recebe aquelas palavras de vida, e a sua alma é restaurada, a sua alma que estava doente também é restaurada. E o mais lindo também, uma das linguagens do amor, é a palavra, a palavra, o decreto de Jesus, mulher, você está restaurada, você está curada, e essa palavra mulher significa, você é importante, você é uma princesa de Jesus, você é uma pessoa amada do Senhor. Então é muito importante, as palavras têm poder, palavras têm poder. Então eu vejo, atenção é uma das linguagens do amor, nós temos que parar um pouquinho, a nossa caminhada, porque hoje a nossa agenda é lotada, mas Deus, ele dá atenção para os seus filhinhos, Deus se preocupa conosco, e Deus conhece o nosso coração. Aquela mulher recebeu a cura, mas Jesus estava interessado em dar muito mais do que a cura, e sim a salvação eterna, o perdão para os pecados daquela mulher. E naquele momento ela reconhece que Jesus é o Messias, é o Filho do Deus vivo, então ela recebeu a cura, recebeu a salvação, e recebeu a restauração da sua alma, que estava em frangalho, doze anos, fora abandonado pela família, porque uma pessoa com fluxo de sangue, ela tinha que ser separada da família, como se fosse uma pessoa leprosa, e ela era considerada uma pessoa, cerimonialmente, que não podia entrar numa sinagoga, era considerada uma mulher imunda, mas Jesus limpou aquela mulher, Jesus sarou aquela mulher, Jesus restaurou aquela mulher, Jesus amou aquela mulher, Jesus sabia da sua situação desesperadora, mas Jesus curou, Jesus deu saúde, então quero dizer para você, Jesus tem saúde para você, clame ao Senhor, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede e recebe, quem busca e encontra, que você clame ao Senhor, a Bíblia fala em Marcos, capítulo 11, verso 24, tudo quanto pedir des, crede que recebestes, assim será convosco, está escrito na palavra do Senhor, creia e tu verás a glória de Deus, Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, que você resgate tudo que a pandemia roubou, que você resgate a tua saúde, saúde mental, a saúde emocional, a saúde física, que você clame ao Senhor, toque na palavra, aquela mulher tocou no talite de Jesus, quando tocou no talite, tocou, o talite tinha franjas, como se fosse um chalice, e quando tocou no talite, significa tocou na palavra, porque aquelas franjas, que todos os rabinos usam, significa, as franjas, significa a palavra de Deus, quando ela tocou, ela tocou na palavra, ela recebeu o seu milagre, que você toque na palavra, que você abstenha, que você possa abstrair, o teu milagre, tocando na palavra, a Bíblia fala, 1 João 5, 14 e 15, essa confiança que temos em Deus, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, temos confiança, que o nosso pedido, Deus vai nos responder, Jesus vai te responder, então toque no Senhor Jesus, toque pela fé, resgate a tua saúde, você talvez está com sequela do Covid, peça, Senhor, tira essa sequela, esse problema de pressão alta, esse problema que resultou devido ao Covid, Senhor, tira esse problema, cite o nome, dá o nome, seja específico, e pela fé creia, e tu verás a glória do Senhor, como eu citei o texto, Marcos 11, verso 24, tudo quanto pedir, descrede que recebeste, assim será convosco, e esta mulher, foi honrada por Jesus, ela foi abençoada por Jesus, e o Senhor despediu em paz, e ela foi completa, ela foi abençoada, com a benção completa, e Deus quer te dar a benção completa, Deus, Ele quer abençoar teu espírito, alma e corpo, Jesus quer trazer dignidade, uma nova vida, Jesus hoje está estancando, a morte na tua vida, Jesus está estancando o mal na sua vida, e Jesus está hoje fazendo uma obra completa, receba, que você peça ao Senhor, Senhor, quero resgatar tudo que o diabo roubou, quero resgatar a saúde, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus filhos, que você profetize a palavra, e creia, que o Senhor tem saúde para a tua casa, que você libere a palavra de fé, que você toque na palavra, toque no manto de Jesus, e receba o teu milagre, e tome posse do milagre do Senhor, eu quero orar por você, pai, eu quero abençoar todos, pai, que estão, Senhor, precisando do milagre, pai, Senhor, esta palavra é tão forte, Senhor, Senhor, cura as famílias, restaura as famílias, traga a dignidade para as famílias, Senhor, o Senhor não faz acepção de pessoas, creia e tu verás a glória de Deus, cura, Senhor, se tiver alguém, Senhor, no hospital da família, ó Deus, alguém da família, que está no hospital, ou amigo, ou parente, Senhor, traga a cura, Senhor, porque não importa, Senhor, a situação que se encontra essa pessoa, o que importa é que o Senhor é médico dos médicos, é o Senhor que dá a última palavra, eu declaro a cura, eu declaro a salvação, eu declaro a libertação, um resgate, Senhor, ó Deus, da saúde, Senhor, pai, resgata a saúde da família, pai, que o Senhor traga a saúde plena, Senhor, tu és Jeová, Rafa, o Deus da cura, Senhor, cura, liberta, restaura, Senhor, no nome de Jesus, eu oro, e já te agradeço, porque eu creio no teu milagre, Senhor, amém, que Deus abençoe você, se essa mensagem, o Espírito Santo de Deus, falou o teu coração, compartilhe com teus amigos, parentes, com o maior número possível, para que eles sejam também abençoados, sejam alcançados, pelo poder do amor de Jesus, se você não é inscrito no meu canal, eu convido, se inscreva, acione o sininho, dá o seu like, para que você receba notícias de novas mensagens, que Deus te abençoe, você e a sua família. Tchau, Amém.